Aí minha rapaziada, já tem começando mais um videozão, tô caminhando no alto aqui Ó, parou a chuva agora, ó como que tá lá Aí já tem uns barulho aqui no alto rapaziada Já mandou alguns, mas eu não tava em casa, não conseguia parar Tem esse, tem esse outro aqui Tem mais lá pra baixo Tem uns barulho aqui ó, tem um lá em cima, vermelhão também Tem outro aqui em cima Tem outro lá Cadê? Eita, será que eu não vou conseguir pegar isso? Aqui Tem uns barulho aí minha rapaziada, o vento tá pra lá Tá um pouco, tá razoável o vento, dá pra empinar Ó, será que vai sair um Um X aqui? Vamos ver Tá abrindo hein, vou pegar esse X aqui pra vocês rapaziada Vamos ver qual vai ser hein Ó, tá abrindo lá embaixo O outro tá abrindo aqui pra perto Não vai dar pra mim aparar porque vai cair pra lá ó Dá pra aquelas casas que eu só consigo aparar nesse visual daqui Mas vamos ver aí minha rapaziada, ó o pretão aqui Tá perto esse pretão hein Quem vai minha rapaziada? Ficar de olho aqui Só esperar eles voltarem Olha lá, o lado de baixo já voltou Olha lá, voltando O pretão Ixi minha rapaziada O de lá de baixo tá voltando com o pretão aqui hein O pretão não quer voltar Eita, o pretão tá voltando agora hein Eita minha rapaziada Pega esse Xão Eita Esticou o de lá O pretão vai aparecer aqui em cima minha rapaziada O pretão aqui ó Quem vai? Eita Pega esse Xão Ai meu Deus Olha a velocidade desde aqui que tá vindo Quem vai? Colou linha né Nossa O pretão vai parcelar hein Será que o pretão vai parcelar? Vai em nada Aí Xão top rapaziada Acho que o pretão vai parcelar hein Nossa Vai parcelar o pretão Parcela o pretão pra ficar top Ah vai em nada Caraca Esse aqui é logo um bicudão top rapaziada Ó Aí como eu disse Não vai dar pra minha parar Mas Mas tá valendo né Ó o meu aqui no alto Mas Espera aí esse vinhoto né Vamos ver Vamos ver hein minha rapaziada Será que eu vou conseguir aparar? Vamos ver Aparei Aparei rapaziada Olha lá Aparei Ai calica Esqueceu tudo Tá não aparo Aparei Aparei Demão Perce geology kerras Perce Perce Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Ai, rapaziada. To de mim. Ai, caniquinha. Descebam a quem tá. Marcola, minha rapaziada. Consegui aparar o baruel. Caracolos. Nossa rapaziada. Tô tremendo, manê. Tá gravado. Espero que esteja gravando, né rapaziada? Caraca. O meu tá... O meu tá... O meu tá embolado, mané. Consegui aparar o grandão. Por favor, esteja gravando. Por favor. Caraca, véi. O meu ainda afundou, rapaziada. Consegui trazer. Caraca, véi. Caraca, véi. Caraca, véi. Ai, rapaziada. Chama. Tem que passar tudo. caraca. Cora. Caraca, véi. Bahaziada. Necaca. Bem, pm, amandou. Olha aí, mas eu consegui aparar É aquele barulho que teve o X, rapaziada Que eu filmei o X pra vocês Eu consegui aparar, era pra mim ter colocado o suporte de cabeça Mas eu nem me preocupei Eu nem achei que eu ia conseguir aparar O vento jogou de ladinho, aí ele veio certinho pra cá Eu caiu bem aqui, ó Não sei se pegou na filmagem, vou ver depois Mas olha aí, Baruel Top, rapaziada Olha lá, cheio de rabiola Cheio de linha, vou tentar botar no alto de novo Mas é... Não sei se vai mandar mais um quadrado Porque já tá final de tarde Ah, mas pelo menos ficou um videozão aí de um aparo, né, rapaziada Aparo de cinema Aí, flechão que eu tava Aí, ó, meu nome É... Cheio de rabiola Rabiola tá lá embaixo ainda É, pretão Nossa, rapaziada Ele não sei se pegou na filmagem Mas... Aprei tão top Quando esticar no sol vai ficar Caraca, rapaziada Esqueça tudo Vai ser a capa já, ó Nossa, rapaziada Aparei o Baruel Capinha aí, ó Aí, rapaziada O meu tá novamente no alto, ó Minha flechinha A mesma flechinha Vai dar pra eu aparar outro Porque não tem mais O vento já deu esticado Então significa que vai vir chuva por aí Mas é isso Aparei aí, ó O videozão vai ser rapidão Para o alzão que eu aparei ali, ó Caraca, rapaziada Vou falar melhor O X que eu mostrei pra vocês aqui ao vivo Que eu tava filmando Esse que voou O vento veio jogando pra cá Pra mim É cair atrás daquelas árvores Mas ele veio jogando Pra minha direita Aí eu Eu falei assim Será que eu vou conseguir aparar? Eu só fui mandando linha assim Sem filmar pra vocês Mandando linha Aí ele veio mais e mais e mais Eu falei Nossa, será que eu vou conseguir aparar? Eu fui tentando Ainda até parei de gravar Na minha mão E deixei ele posicionado ali Em cima dessa lata Pra gravar Aí eu consegui aparar ele bem lá Vou colocar na ponta do meu dedo Bem aqui Aí a linha dele enroscou O meu pipa ficou Lá E o meu pipa Ó, o quadrado Ó, peraí Ó Calma aí Ó, o meu pipa ficou aqui no alto E o quadrado ficou ali Atrás dessa casa Aí No quadrado estourou A linha dele bem no estirante, rapaziada A linha dele tava enroscada Estourou bem no estirante, ó Eu nem sei qual linha que ele tava Estourou bem aqui Onde que amarra Aí eu consegui trazer Com a minha flechinha Caralho Sorte que a minha linha é boa, hein, rapaziada A Vera Cruz é boa E não arrebentou a minha linha A rabiola toda dele, ó Espera secar aqui a laje, né Pra mim dá um jeito nessa rabiola Porque a situação Perdi tudo isso de rabiola Tem Tava grande a rabiola Mas É isso, né, rapaziada Finalizar o vídeo aqui Um aparuzinho pra vocês aí Era pra mim ter filmado com isso daqui, véi Mas pra mim eu nem ia conseguir aparar Mas ele veio me ajudando, né O vento agora tá de assim, ó O meu peixinho como que tá, ó O vento tá de assim Antes tava assim Ficou assim do nada Mas é isso, né, minha rapaziada Tem dois ali, só que Nunca que eu vou conseguir aparar aqueles, ó Tem um aqui Tem outro mais pra baixo Mas é isso, minha rapaziada Espero que tenha pegado aí No vídeo Um aparelho de cinema Tamo junto, minha rapaziada Até o próximo vídeo